A vocês, jovens do meu país, eu quero transmitir a vocês essa mensagem. Tomem o destino de vocês nas mãos próprias de vocês. Quem vos diz é o Lionel Brizola, que não quer nada para ele, que tem os seus cabelos brancos. Este homem que não está aí em busca de nada para si, porque vocês são o nosso país. O Brasil depende de vocês. Vocês não sabem, jovens do meu país, a força que vocês têm. É dos jovens que surgem os grandes movimentos transformadores. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti